Quando a glória desse mundo quiser me afastar de Ti, Senhor, quando as propostas forem tudo o que minha carne quer, me lembrarei que eu sou, sou o salvo em Ti, Jesus. E o mundo veja que estou prostrado aos pés da Tua cruz, declararei a cruz, o poder da Tua cruz. Oh, declararei a cruz, o poder da Tua cruz. Oh, que glória eu tenho, se eu sou o salvo e não o salvador. Oh, que glória eu tenho, se eu sou o curado, que Jesus estará. Oh, que glória eu mereço, se eu sou o intérprete, Cristo eu adoro. Oh, tu és adorado e eu para sempre Teu adorador. Jesus, te adorarei. Jesus, te adorarei. Eu te adorarei. Jesus, eu te adorarei. Jesus, eu te adorarei. Oh, tu és adorarei. Oh, tu és adorarei.